Eugênia Silva No capítulo 7, terça-feira, 31 de julho, Miguel fica arrasado com a decisão de Minerva e caminha sem rumo pelas ruas da cidade quando deixa a aliança cair em um bueiro. Saúl liga para Miguel e pede que retorne imediatamente para a empresa porque Alex convocou uma reunião de emergência e seu nome não está na lista. Isabela telefona para Ana Sofia e deboche de sua situação financeira, mas é surpreendida com o convite para a festa de despedida, pois a família está de mudança para a Itália. Minerva chora ao saber da notícia. Alex pede a Isabela que convença sua filha a se casar com ele e garante que não está mentindo, repetindo que seu primo está arruinado. Durante uma luta, Jesus é atingido pelo adversário e sente dor. Lupita marcou encontro com Miguel Ângelo para falar do terreno onde vive com sua família. Frida tem um cheque recusado no colégio. Leonardo tenta viajar para Miami em um jatinho particular, mas seu cartão também é recusado. Durante a reunião, Alex acusa Miguel Ângelo de envolvimento na fraude da empresa. Quando a polícia chega, Miguel Ângelo já foi embora, mas Vilma indica o restaurante onde podem encontrá-lo. Saúl avisa Miguel sobre a armadilha de Alex. Lupita conversa com Miguel sobre o terreno e pede que não tire a casa de sua família, se comprometendo a quitar a dívida. Miguel e Lupita conseguem fugir da polícia. Ana Sofia oferece uma festa luxuosíssima. E aí, pessoal, o que vocês acharam do capítulo da novela, hein? Me conta aí abaixo nos comentários, tá certo? Se inscrevam no nosso canal, pois todo dia temos novidades sobre que pobres são ricos. Conheça o nosso canal Fala Gênio, nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.